Entregue o prêmio de besta da FIFA para os melhores da temporada. Em todas as posições, o time melhor, uma seleção, o gol mais bonito, enfim, os melhores da temporada. O Messi ganhou como o melhor jogador. Quem vota nele? Jogadores, treinadores, capitães, jornalistas e torcedores. Nessa turma aqui, a maioria votou no Messi. Eu achei que o Haaland foi melhor. Ganhou todos os torneios, foi artilheiro de todos os torneios e bateu todos os recordes na primeira temporada que ele disputou pelo City. Mas esses caras escolheram o Messi. O que nós vamos fazer? Nós vamos brigar por causa disso? Nós vamos discutir por causa disso? O Messi ganhou e acabou. Para mim, o Haaland foi melhor. Mas talvez eu votasse no Messi também. Tinham inteligência futebolística. O Neymar não tem inteligência futebolística. Ele sabe jogar futebol. É diferente de entender o jogo do futebol. Diferente. O cara, quando tem inteligência tática, inteligência futebolística, ele percebe o que ele tem que fazer. E ele percebe qual é a deficiência dele por causa da idade e muda de posição porque ele se conhece, ele entende o jogo. O Cristiano Ronaldo fez isso brilhantemente. O Miller talvez tenha sido aquele que fez mais vezes brilhantemente isso. Porque o Miller é um cara veloz de lado. Depois, quando ele começou a perder velocidade, ele começou a jogar de costa para o gol, fazer o pivô. De vez em quando ele saía da área e enfiava uma bola para o cara. O Miller tinha muita inteligência futebolística. O Neymar não tem inteligência futebolística. Ele nem quis aprender isso. Como ele nem quis aprender tática. Porque ele sempre confiou na grande habilidade e técnica que ele teve. Ele sempre confiou que a vida toda ele ia pegar a bola, partir para cima de três, quatro caras e ia driblar. Ele sempre teve essa certeza. Só que, não só a idade, como a falta de treinamento que ele tem. Ele abandonou os treinamentos faz tempo, gente. A gente não vê o Neymar treinar. Ele está na Arábia Saudita, mas ele está jogando na Arábia Saudita, mas está mais tempo aqui, gente. Se toca, o cara não está treinando, gente. O cara não está treinando nem aqui, nem na Arábia Saudita, nem no PSG ele treinava. Não treina há muito tempo. Hoje ele está completamente fora de forma. Eu não estou falando que ele está gordo, não, hein. Não vamos colocar que eu estou falando que ele está gordo. Fora de forma não significa estar gordo. Não necessariamente. Fora de forma é o cara que não tem força. É o cara que não consegue correr, perde dividida, não consegue jogar 90 minutos. O Neymar não tem mais nada disso, gente. Não tem mais nada disso. Entendeu? Então, o que acontece com ele? Ele pensa, a cabeça pensa na jogada e o corpo não faz mais. Nesse ponto que eu estou falando, que é uma questão bem psicológica, ele, eu não condeno o Neymar nesse ponto. Porque isso acontece com todos os jogadores que vão envelhecendo. Até quando você para. Às vezes você está jogando uma pelada, você pensa uma coisa e a sua cabeça pensa do jeito que você era quando jogava. Mas o seu corpo não faz mais aquilo, você acaba se machucando. O Neymar passa jogadas na cabeça dele, porque ele já fez e ele foi capaz de fazer, mas o corpo dele já não consegue concluir, realizar os pensamentos dele. E ele, na minha opinião, ele não consegue mudar de posição, ele não consegue jogar taticamente. Ele poderia mudar numa coisa que a Miri falou que ele não fez ontem, que era tocar de primeira. Se ele começasse a tocar de primeira, ele ia mudar o jeito dele jogar. Mas ele quer ficar segurando a bola. Na verdade, o prêmio da FIFA, que nós brasileiros, a gente sempre foi feliz, né? Independentemente do jogador, do time, né? Que fosse eleito Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Kaká. Quantas vezes nós já não falamos do Neymar? Quantas vezes a gente não queria que o Neymar fosse o melhor jogador do mundo? O que que ia acontecer? Valoriza o futebol brasileiro, valoriza os atletas brasileiros, mas ele nunca vai ser. O Messi vai para a oitava. Oitava, com 35 anos. O Neymar nunca vai ser o melhor jogador do mundo. E vai ser muito difícil nós termos outro jogador. Eu acredito no Hendrick, no Vinícius Júnior. Um jogador como o Neymar, que é um dos grandes ídolos do mundo. Pô, ele vira a chacota em Copa do Mundo. Pô, o Messi está recebendo a oitava bola. Se ele está fazendo festa, esse problema é dele. Peraí, o Messi está recebendo a oitava bola. Pô, eu fui papai agora. Peraí, segura, né? Eu estou operado. Ligamento cruzado. Operado não, lesionado. Desculpa, eu estou lesionado. Vocês acham mesmo que em 2026 a gente depende do Neymar para ganhar a Copa? Porque o Vinícius Júnior não é protagonista para mim. O Rodrigo não é. Quem é protagonista? Que por sinal, na última Copa, quem fez o gol mais importante foi o próprio Neymar. Mal fisicamente ainda. Duas Copas do Mundo machucado. Tá? Aí, você tem oito bolas para o Messi. Acho que são sete bolas para o Cristiano Ronaldo. Cinco. Cinco, oito, dez, treze anos. Treze anos. Ah, mas eu não quero ganhar bola de ouro. Mentira. A entrevista com o Budsport. Com ele, ajuda. Ah, se o futebol fosse individual, eu ganharia. Mas, pera um pouquinho. Então, quer dizer que eu aqui faço problema sozinho. Então, quer dizer que o Veloso não tem importância dele, o Souza não tem. Não é só eu, então. Eu sou grandão. Não sou, não, velho. Eu sei da minha importância. O Veloso sabe. O Souza sabe. Mas todo mundo é importante. Todo mundo é. Mas, pera um pouquinho. Desse jeito? Desse jeito? Então, vamos lá. Nós estamos preparados para jogar sem o Neymar? Porque o Neymar, na seleção, ele tem um título. Olimpíadas. Que é a Olimpíadas. Nem a Copa América ele ganhou. E que jogou com o time C da Alemanha e tomou um sufoco que nós fizemos.